E aí E aí E aí E aí ó habilitei equipe caçada agora tá consigo marcar duas pessoas e e toda a equipe dá dano mais e aqui a história começa como o sangue primordial foi espelhado para fazer o que o cara quis fazer ele tá deixe eles irem tentar ficar meio escondido o que ó traz costas a nossa mano que dá um que vem essa um enemy killing spree eu posso estar noventa e nove até costas né quando 99 não viram Isso cara passou a senhe vida não é que ela Nossa, é problema de cara. Nossa, não vou mexer não. Nossa, me empurraram para trás. Ah, não consigo mexer. A gente tem que jogar. A gente tem que jogar. A gente tem que jogar. Ai, caramba, eu joguei errado Acosta, acosta, acosta Acosta Acosta, acosta, acosta Acosta, acosta, acosta Acosta, acosta, acosta Acosta, acosta Acosta, acosta Acosta, acosta, acosta Acosta, acosta Acosta, acosta Acosta, acosta Acosta, 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 acosta Acosta, acosta Acosta, acosta Acosta, acosta